Bom dia à tarde Estou aqui fazer um vídeo neste caso a mostrar como eu tenho trabalhado em lei aqui nos cavalos em lei aos ranfeiros. Tem a vida aí um pouco polémica, cá a pessoal diz que pronto é normal, a responsabilidade é muito alta, tem que se ter cuidado ainda para mais eu não vejo as streams, portanto enfim, e tal como eu já comentei que isto tem-me corrido muito bem mas também tenho que reduzir aos redes, e quando digo reduzir os redes é perder o mínimo possível porque até no grupo do Facebook eu falei nisso, a responder um colega a um amigo nosso que eu referia isso é o que eu estou a ter dificuldade às vezes, sinto essa dificuldade em reduzir ou seja, fechar em rede, portanto assumir o rede porque dá perfeitamente para se fechar em rede, isto com os valores que eu trabalho, fechar por exemplo a perder 3 ou 4 euros, ou 5 que seja, quer ser melhor do que perder 30 ou 40 euros, como é óbvio já o fiz em várias corridas em várias situações, infelizmente também, em que se for preciso até terminei em green, na mesma corrida pronto, enfim, aqui vou-vos mostrar mais ou menos como eu tenho estado a fazer isso, portanto neste caso neste vídeo vou trabalhar só em lei só realmente em lei aos rafeiros não vou estar a fazer scalping nos favoritos nos backs agora em início vou trabalhar com o stop loss só para tirar aqui uma dúvida também já agora fica para ficar registado eu só tenho pena aqui no Kik se ele só dar a opção de 20 tics eu preferia que ele me desse mais mas enfim, pronto é o que está e já se vê se entretanto me agrada ou não caso não me agrada eu retiro o stop loss e faço tudo à mão que é como eu costumo fazer vou fazer aqui uma pausa ao vídeo está bem que está na hora da corrida começar mas não vai às vezes demorar um pouco e continuo depois de começar a corrida ora, aí vão eles uma coisa que eu me esqueci de referir portanto eu vou ordenando vou fazer aqui o refresh à leather para a leather ficar centrada não é? portanto cá se tiverem para cima ficar centrado mas com a opção que é o que eu estava aqui a mostrar do preço para quê? para ter o cavalo que é o alto mais baixa da esquerda para a direita que é para não ter que andar à procura deles a meio da corrida portanto andar à procura daqueles que que me interessam entrar que normalmente eu quando faço este tipo de trabalho estou para mais uma corrida de duas milhas eu espero sempre pelo menos até metade da corrida é muito raro entrar antes porque nesta fase e falando aqui nos rafajos tem as odds mais altas reparem que as odds estão estagnadas e neste caso até desceu portanto eu só entro quando sinto que a odd vai realmente subir portanto tem que ter muita paciência quando se faz um trabalho assim deste género não estou a dizer que é assim que deve ser feito por exemplo este aqui está da tendência eu vou tentar colocar-me eu entro no máximo a 20 pronto já entrou agora vou colocar-me ali para sair normalmente como trabalho-me a sair 2 euros normalmente coloco-me para sair a ganhar 1 euro isto mais ou menos isto não é isto pende os menos reparem que ele aqui o tick off o tick off set não o stop loss coloca-me aqui nesta odd a 10 a perder 2 euros se calhar até um bom valor eu por mim eu por mim quando não trabalho com o stop loss quando não tenho trabalho com o stop loss estou agora a experimentar eu realmente assumo o red aqui na casa dos 4 euros mais ou menos portanto isto estou a falar em valores de dinheiro não é o odd que isto para mim não me interessa me interessa realmente o valor que eu estou disposto a perder pode ser que aqui até fique satisfeito com estes valores não me importe perder 2 euros minimamente porque isto é perfeitamente recuperável numa só corrida isto agora aqui a esperar lá está isto foi uma entrada que acabou por ser uma entrada muito cedo esta entrada que eu fiz no mercado tal e qual como eu tinha referido normalmente espero até pelo menos metade da corrida porque é quando as odds oscilam mais pelo menos falando nos cavalos em que a odd vai subir nos rafeiros aquilo até está a subir bastante pode ser que eu venha a cancelar e tentar ser mais acima mas vou esperar eu para já não vou inventar muito isto também é a primeira corrida do dia isto também para estar o mínimo tempo exposto possível não é pronto esta entrada foi bem sucedida tudo bem portanto caso ele tivesse descido e então o Giggs fazia o stop loss a perder 2 euros pá bastava-me fazer outras duas entradas bem sucedidas para já ir buscar estes 2 euros portanto agora sim nesta fase da corrida reparem que ele voltou a descer portanto eu isto agora voltou a descer agora os cavalos trocaram como trocaram a odd isto mudou posição mas este aqui isto já está a merecer um lei já não vou a tempo pronto também acontece às vezes vou voltar a tentar entrar neste para cá se precisa ter aquele 1.21 costumo pôr no máximo a 20 pronto não interessa isto também estar a relatar estar a relatar o que estou a fazer ao mesmo tempo também atrapalha um pouco mas pronto vamos ver se se não corre mal isto quando a odd depois também passa dos 20 eu normalmente coloco no dia 20 a tentar que me venham pescar que há aqui 3 cavalos na luta na guerra como eu costumo dizer e eu vou entrar num deles portanto o que subir primeiro vai levar um lei não esquecendo que tenho aí 2 stakes no mercado nos outros cavalos mas isso também caso caso forem pescar esse dinheiro o que se também avisa estou alerta sonoro e este já foi tarde para acaso não pronto lá me vou pôr ali a ganhar 1 euro ele entretanto fez-me o tick off set por isso é que o tick off set o stop loss pronto por isso é que eu não por isso é que o stop loss não é para mim para julgar isto estão a ver é assim eu não sei se você ver o que aconteceu eles acabaram por me comer a steak que eu tinha lá para sair o green mas ao mesmo tempo comeram ele desceu muito avaliou uma pequena rajada e ele fez o stop loss na mesma portanto e já estava a ver que ficava em rede numa situação em que tinha green pronto enfim então uma corrida feita está bem que aqui houve o stop loss ele até foi usado não gostei do que aconteceu está bem que isto foi entrou o stop loss e ao mesmo tempo eu estava a clicar para fazer o edge e daí ele estar a dar ali o green ao contrário e pronto e só me deu estes 50 cêntimos quando teria ganho 1 euro pronto enfim o que interessa aqui é que eu vou continuar a fazê-lo fazer o vídeo continuar a fazer vocês vão ver que eu faço isto mas é à mão porque isto com o stop loss tem este problema já vou fazer uma pausa vamos lá mais uma corrida ora mais uma vez duas milhas onde temos aqui dois favoritos e a nível de rafelos isto está complicado porque temos já aqui rafelos já com odds um bocado elevadas e é tal coisa isto aqui é ter a esperança de que um deles deixa para entretanto vir a fazer o lei lá está no máximo a 20 que é o que eu uso como máximo isto aqui é esperar e tentar perceber se realmente me aparece aqui a oportunidade no caso de nenhum dos rafelos descer claro que este tem aqui o Adamilo nunca vai descer mas no caso de nenhum dos rafelos descer e tivermos só aqui os dois favoritos na disputa não vou fazer lei em nenhum deles portanto eu faço eu já referi nisto também agora não vou nos ver neste vídeo há bocado ou se foi no vídeo anterior mas eu só faço o lei quando há pelo menos três cavalos a disputarem a vitória da corrida portanto havendo só dois com odds tão baixas não faço que é perigoso porque isso teoricamente mesmo que um tenha o odd vamos pôr um ponto 50 ou um ponto 20 ou 30 e que o outro já esteja a atingir o 20 significa que o que tem a odd mais baixa vai na frente com uma grande grande probabilidade de ganhar e é o que vai acontecer teoricamente mas é tal coisa se ele por acaso tropeça se cai enfim ganha então um segundo o cavalo esse que teoricamente teria se feito do lei portanto nunca faço assim faço sim quando há três acabo por fazê-lo mas lá está depende dos movimentos no mercado na corrida anterior infelizmente conforme eu também fui explicando houve ali duas ou três entradas que acabei de não conseguir fazer porque fui lento que na altura até referi que estar a comentar o que estou a fazer ao mesmo tempo isto o raciocínio acaba por ser outro portanto ver se aqui me concentro mais na expectativa ou na esperança de que principalmente este cavalo aqui que venha então a odd a descer para valores que já me interessem fazer o lei porque isto são pronto lá está são valores muito altos portanto isto é esperar a corrida ainda não chegou a meio será mais ou menos aqui e é esperar e ter realmente a esperança de que ter a esperança de que realmente consiga fazer pelo menos uma entrada claro que se estivesse aqui a brincar com os backs nos favoritos possivelmente já tinha feito aqui uns bons trades enfim mas pronto mas eu hoje decidi até para filmar e tudo fazer só o trading fazendo o lei aos refeiros portanto isto é como tudo qualquer estratégia é ter paciência ter calma analisar isto está a perceber que pelos movimentos duvido duvido muito que algum destes refeiros deixe embora o facto deste aqui estar com esta odd que ele anda agora aqui na casa dos 30 ele teoricamente já devia ter subido muito mais isto significa que ele pode estar a dar um pouco de luta porque se realmente se ele viesse atrás na corrida ou mesmo às para o meio e que às para o meio que isto também são só 5 cavalos mas se andasse ali em último ou assim esta odd já tinha disparado portanto se ela se mantém aqui é porque ele está digamos que a um bom ritmo está a conseguir acompanhar os favoritos daí a odd não ter disparado ainda se realmente se for esse o caso e que esteja a acompanhar os favoritos o que vai acontecer é que a dada altura a odd vai descer porque a probabilidade daí começa a ser muito grande para qualquer um deles portanto ela agora já começa a desparar portanto e depois acontece isto portanto em corridas assim por vezes não entro sequer no mercado não entro quando estou a fazer este tipo de trabalho ele agora desce mas eu não vou entrar numa altura que o outro está a descer portanto eu vou esperar que ela dê o estouro pensando que será este cavalo que vai dar o estouro e está ele a querer e sequer já não vou a tempo pronto isto é como tudo eu não ofereço mais pronto por acaso éramos cá e agora aqui como também só estão 3 cavalos é mais fácil de controlar pelo menos estar mais atento lá vem ele a descer mas aqui o odd 4 eu estou um bocado tranquilo por causa dos outros dois que têm odds muito baixas têm odds muito mais baixas se não já poderia ter assumido ali o red de 3, 4 eras mas tendo eles as odds tão baixas e tendo ali aquele com o odd 1,40 sendo este o terceiro pelo menos a nível de odds não estou aqui muito preocupado pelo menos para já isto não significa que entretanto não acaba por sair e assumir o red mas ele aqui já está a apanhar uma odd idêntica ao segundo portanto isto ficaria perigoso se ficasse uma odd mais baixa que o segundo aí eu fechava assumir o red porque significava que tinha passado para o segundo lugar na corrida portanto e fica assim feito portanto eu aqui não vou oi oi posso vir a entrar novamente ou no mesmo ou no outro não vou conseguir entrar ali para lá mais para cima mas para cima não vão por aqui portanto isto agora está a fazer como pensava que tinha sido o mesmo cavalo tinha entrado mas não mas é isto portanto aqui reparem como estava os 3 cavalos e houve aqueles movimentos bruscos acabei por voltar a entrar numa altura que eu já não estava a pensar em entrar pronto e acabo de fazer assim duas entradas mantém-se os 3 cavalos agora estava a ver que ele o achava outra vez muito fazer-lhe outra lei pronto está feito portanto isto aqui não há muito mais a fazer não próxima corrida agora esta vez se corre um boquê melhor não é que a anterior tenho corrido mal mas foi muito esquisito e muito tempo parado aqui esta de qualquer forma também 2 minhas certos farlongs acaba também por ser uma corrida um pouco mais longa muitos cavalos como podem ver muitos cavalos portanto há aqui muitas oportunidades de entrar quanto mais cavalos há melhor embora tem que se ter calma na mesma portanto isto como entretanto já estou a perceber estas entradas são feitas mais para o fim da corrida claro que há o fator risco é sempre mais arriscado bem analisado dá um bom grino pelo menos para mim os valores são ótimos mas isto claro sendo tantos cavalos agora é abrir aqui novamente isto não não vale de nada neste momento mas de facto sendo tantos cavalos há aqui muitas oportunidades portanto é andar constantemente a fazer o refresh aqui no Geeks para atualizar claro que vou estar a olhar aqui mais para o lado direito ou para o lado direito mesmo porque sendo o caval que cada vez que eu faço o refresh é o teatro mais alta destes seis portanto concentrar-me mais por aí de qualquer forma é tal coisa é ter calma e esperar que realmente o mercado desse sinais este aqui até está a subir bem mas talvez tentar pôr-me para aqui porque não é o mais indicado ele agora aqui até entrou e ao fazer o refresh o cavalos apareceu espera aí isto foi o este pronto ele até não entrou tudo ele não entrou tudo ora bem até está a fechar já aqui pronto neste caso fecho aqui porque fecho pronto já está fecho que é para não para não estar preocupado com um cavalo que já não aparece aqui nos primeiras gestões para não estar preocupado com aquilo embora podia deixar ficar porque isto estava fazendo o refresh se ele por acaso viesse viesse abaixar o ódio depois apareceria aqui mas neste caso como não comeram a steak toda eu mesmo quisesse deixar ganhar um euro era muito lá para cima e demorar muito tempo portanto eu prefiro ficar já despachado daquela entrada agora estando atento constantemente a fazer refresh ele até ficou lá um euro e 34 free bet não isto é que ele entretanto desceu vou fechar por aqui bem não interessa isto são situações que é raro a acontecer se eu estava agora ali pensava o que é que havia de fazer enfim não interessa preciso fechar ali que eu duvido que ele o deixa mais e aqui claro está muita paciência à espera da oportunidade aquele ali subiu muito que entretanto ao fazer o refresh desapareceu-me daqui da ledra tudo bem não há stress isto aqui eu não estou a conseguir perceber mas parece-me que sim que já está a querer ele já está a querer eu já entrei vai de sair agora ao fazer o refresh lá está a atualizar aqui a ledra eles aparecem-me daqui porque não é nenhum dos 6 primeiros os 6 que são as horas mais baixas coloquei lá se tem que passear a ganhar no euro eu não estou preocupado porque cada vez faço o refresh como aparecem esses 6 primeiros portanto enquanto ele não aparecer aqui está bom o tal outro entretanto o primeiro que eu entrei já me aparece aqui reparem que eu vou haver parar a 10 impressionante se eu tivesse lá deixado a tal free bet a free bet que eu tinha do de um euro e meio neste momento o green era maior mas pronto enfim aqui a ideia é esta está sempre a fechar esta subida aqui foi esquisita foi esquisita porque entretanto o dinheiro foi muito dinheiro comido o dinheiro estava em lei feito comido agora sim já se começa já começam a haver aqui mais oportunidades tem que estar muito atento aqui já vou entrar este cavalo tem que subir tendência dele está a ser essa parece agora aqui um pronto foi exatamente no que eu acabei de entrar tudo bem portanto eu estou exposto em dois que se virem aqui do lado esquerdo estou exposto em dois portanto o primeiro que eu entrei pelos vistos já saí já saí dos dois perfeito menos mal vou tentar entrar aqui neste este se me comecei na perfeita exatamente porque ele tendência ele está com uma tendência enorme de subida sempre fazer o refresh ver se aparecem mais já temos aqui os três agora aqui desceu bastante mas este aqui este aqui eu não vou estar preocupado vou deixar ele até ao fim porque a nível de red é um red tão pequeno que acho que não vale a pena não considero que vale a pena fechar pronto agora é tentar perceber se ele volta a descer de forma a que consiga entrar novamente ou esperar por um destes três que será este já não consigo entrar se calhar este aqui entretanto teve que ficar em baixo se eu estava distraído estava a tentar entrar naquilo isto sempre a oferecer preços portanto isto aqui já não se vai passar mais nada mas pronto mas estão aqui bons exemplos de como o pessoal eu compreendo criticam e tal não estás a ver a stream e esses leis a odds muito altas e mais para o fim da corrida são perigosos são é um facto temos de estar atentos bom fazemos uma pausa para a próxima corrida vamos lá agora aqui a esta três milhas e um super favorito ou seja isto significa que vou estar aqui muito tempo sem fazer nada porque isto apesar de ser uma corrida muito longa há o super favorito em que ele até pode arrancar em último lá para trás hoje não sou muitos cavalos portanto são sete cavalos ele pode até arrancar em último mas a odd para acaso até está a subir um pouco pode eventualmente ser por isso normalmente quando é isto é por favorito se eles não arrancam na frente por vezes a odd tem aqui um pequeno ajuste mas não há de subir muito portanto isso faz com que as odds dos outros cavalos de todos praticamente fiquem estagnadas portanto e como tal tem que esperar a altura a altura um momento certo para sentir que algum vai dar o estouro para entrar neste caso é lógico que eu poderia entrar aqui neste e fazer aquilo que eu leia este que está com a odd aqui a 20 pronto que é a odd que eu gosto mas eu tenho que sentir tendências porque o facto do super favorito temos o super favorito está com a odd tão baixa nada diz que este cavalo está aqui até pode ir na frente e a odd não baixa porque há o super favorito e o mercado acredita no super favorito portanto por isso é que se tem que ter cuidado e tem que se esperar que a corrida desenvolva mais um pouco para percebermos então voa das odds que reparem eu a falar nisso e reparem que este acaba por descer a odd tentada a descer e o favorito a subir também temos aqui este segundo também a descer mas este andardog aqui este rafeiro está aqui muito preso o valorador está muito preso isto pode significar que não quer dizer que vai na frente vai em primeiro mas pode ir em segundo ou terceiro e estar a dar um bocadinho de luta de qualquer forma é tudo uma questão de esperar está bem que isto agora ajustou pode ter sido ali o super favorito que até tenha ele tenha tenha tido ali um salto se calhar mal feito e enfim entrou o mercado houve essa oscilação e continua a acontecer atenção quando isto acontece agora fica aqui esta dica que já é a segunda rajada vamos chamar-lhe assim que o favorito tem e isto isto para acontecer numa corrida com saltos significa se calhar que ele está a saltar mal ou contra mim o nosso salto que se calhar não se equilibrará muito bem portanto isto pode ser indícios de pode haver aqui uma grande probabilidade de ele vir a cair ou mesmo que não caia acaba por não ganhar a corrida porque passa a ter mais cautela nos saltos e com isso depois perde velocidade e perde vantagem portanto vamos ver o que é que vai acontecer aqui de qualquer forma é esperar muita calma a corrida ainda nem chegou a meio já agora também falo-vos aqui de outra coisa isto eu não estou a ver entrar no mercado tão cedo talvez entrasse neste mas é perigoso é muito perigoso para já um promenor portanto eu não sei se repararam na primeira corrida estava com 40 euros portanto o valor de stack que eu uso portanto e neste momento já vai em 47 portanto isto está ao fim de 3 corridas é o erro portanto é aquilo que eu digo eu prefiro esperar pelo final da corrida e mesmo que só faça uma entrada e que só vá buscar um euro estou satisfeito são entradas normalmente não duram muito tempo e os resultados estão à vista por acaso ainda não aconteceu que nenhuma corrida fizesse um valor maiorzinho portanto o máximo que fiz foi 3 euros e pouco hoje mas chego a fazer 5 ou 6 euros numa corrida principalmente corridas de 3 milhas neste caso esta corrida tem 3 milhas mas devido ao valor das horas dos cavalos vai ser difícil isto uma entrada acredito que faça mais do que uma vamos ver portanto o mercado tem que estar para isso reparem o que está a acontecer ao super favorito reparem bem nisto portanto isto estou-vos a falar nisso porquê porque há estes indícios que às vezes perguntam mas não estás a ver a corrida e tal depois eu não estou a ver a corrida mas eu já vi milhares de corridas ou milhões e eu sei como é que o mercado se comporta nas diversas situações e conforme eu falei nisso poderia ter perfeitamente ter feito um lei a ele porque estava a sentir que já por duas vezes que ele se tinha atrapalhado de voltar a acontecer tinha-lhe feito um lei neste momento estava com um lucro enorme mas pronto fica aqui essa dica claro que isto não vai acontecer sempre tem que estar atentos há uma rajada há uma segunda rajada é se calhar na segunda tentar fazer alguma coisa aqui tenta entrar já entrei lá ver se isto não corre mal porque este cavalo teve a dar luta este terceiro teve a dar luta mas entretanto já ficou para trás isto nota-se perfeitamente que ficou para trás que talvez seja não é? entretanto quando ele ficou para trás é porque ele se calhar estava a correr estava muito rápido estava muito veloz e entretanto abrandou se calhar o mercado também começa a notar que o cavalo já não tem tanta tanta velocidade tanta força nesta fase da corrida embora a Odds não aqui muito, eu não gosto disto não gosto quando isto acontece mas pronto, vou estar aqui atento porque cá a partida eu não vou entrar a mãe nenhum aliás já estão todos a mil excepto estes três posso entrar uma segunda vez nele, por exemplo isso sim estão cá os três cavalos claro que eu poderia até fazer o lay no segundo mas só faria no segundo para isso o segundo tinha que estar a 20 mais ou menos e este tinha que estar mais cá para baixo portanto eu vou voltar a oferecer-lhe o preço entrei novamente isto porque temos os outros dois com odds muito mais baixas isto é para perceberem porque é que eu entro com tanto à vontade quando só há três cavalos e estão no final da corrida é precisamente por isso se eles têm os dois, as odds estão baixas a probabilidade deste cavalo ganhar é muito remota e daí fazer esta entrada e reparem que tanto uma como outra foi tudo muito rápido portanto eu não tive quase tempo nenhum exposto a odd entretanto não passa daqui significa que ele continua ainda há alguma probabilidade como é óbvio ali o favorito tanto como a odd tão baixa é porque é o favorito ele já era desde que a corrida começou portanto é normal e agora se calhar este aqui é que dá a mesma história e já não já não há nada a fazer portanto isso acontecendo não entro como é óbvio e pronto agora aqui a única questão para mim esta corrida não está a ganha porque isto vamos lá ver se o favorito não cai já agora esperamos aqui um bocadinho olha eu vou falar nisso ele não caiu ou caiu eu troquei isto entretanto entretanto troquei aqui a leder opa confiz o refresh e ele foi buscar o que tinha a odd mais baixa para aqui mas acho que eles trocaram exatamente porque este está aqui agora estive com odds muito altas portanto é que ele não era o super favorito agora que estava era de entrar neste e já lá estou entretanto já saí estão a ver uma corrida que teoricamente faria isto à partida faria só uma entrada acabei por fazer 3 e esta última então não fechei a ganhar o euro que ele subiu tanto que fechei a ganhar o euro e 40 ou o que é que foi pronto está feita enfim fazer mais uma pausa bom esta corrida comecei já a gravar antes da corrida começar que isto está com um minuto atraso mas pode entretanto começar a qualquer momento isto porquê 6 furlongs isto é uma corrida muito rápida muitos cavalos há aqui diversas oportunidades embora temos aqui odds muito altas portanto qualquer cavalo pode ganhar tem que se ter muito cuidado nestas corridas só o facto de 6 furlongs já se tem que ter cuidado e o facto de terem odds muito idênticas é pá a probabilidade está para qualquer um deles já agora estou a chamar de atenção este vídeo está com 25 minutos salvo erro que entretanto nos primeiros 2 minutos eu estive a fazer uma pequena introdução portanto não estive a fazer nada portanto tempo útil cerca de 20 minutos e neste momento já tenho 10 euros de lucro portanto isto em menos de meia hora em 20 e poucos minutos portanto nos dá a ver se esta corrida entretanto não atrasa de qualquer forma faça uma pausa aí vão eles para ver se me porto bem muita atenção nestas corridas são perigosas portanto está aqui não vou falar muito para estar o máximo concentrado possível portanto é que a primeira entrada já saí correspondência completa primeira correspondência completa correspondência completa isto aqui houve ali aquele eu estava aqui mais calado porque isto está mesmo atento ali que ele deu ali um toque uma rajada para baixo que eu assisti-me conforme houve aquela rajada poderia eventualmente ele começar a andar ao contrário mantive a calma temos que ter calma porque não é por haver assim uma pequena rajada que vai realmente andar ao contrário portanto como podem ver uma corrida de 6 furlongs é arriscado odds muito iguais mas no entanto consegui fazer 3 entradas bem subidas que a última já foi de 1 euro e 40 e qualquer coisa porque pronto eu senti que ele realmente ia subir o suficiente bom mais uma pausa agora mais uma corridinha 2 milhas um furlong meia hora de trabalho nem tanto 54 ou seja 14 horas de gringo aqui entretanto ter calma porque isto também estão aqui odds estas odds são muito idênticas portanto não há aqui também temos aqui estes dois cavalos dos odds mais baixos mas não há assim um claro favorito portanto isto a partir de começar a ficar perigoso isto ultimamente tem nada assim porque isso é que eu prefiro andar a fazer leis do que andar a fazer os backs têm aparecido muitas corridas assim com odds um bocado altas os favoritos e tornam-se um bocado perigoso nesse sentido agora mais uma vez é esperar portanto é esperar que com o mercado desses sinais tentar perceber que entre os rafeiros talvez este claro em primeiro lugar é para onde olhamos logo mas se chama de muito alta e é tal que estão está a muito início reparem como ele teve aqui esta descida ainda vieram cá abaixo pescado e era 18 algo que se passou também que isto às vezes há pessoal que se engana quando entra no mercado ou algum bote mal programado mas se pode ser indícios de algo tanto que este primeiro cavalo ele bateu a 4 o mal corredor começou até subiu bastante agora está a recuperar também pode ter a vida e qualquer coisa enfim no entanto para aqui mais um movimento maluco os casos desta feita este cavalo vieram comer cá abaixo este pessoal está muito nervoso ou então é a corrida que está realmente está realmente a passar-se algo estranho está aqui a haver uma grande guerra aqui nestes cavalos ora isto sempre com muita calma tenho pena este já ter ido lá para cima portanto é menos um cavalo teoricamente menos um cavalo não se vai entrar a não ser claro que o ovo entretanto deixa muito e aí sim depois volta a subir não é que sinta que vai voltar a subir e voltar a disputar em um lei mas voltar ou seja a disputar em um lei mas para casa ele desceu agora não é pelo facto de ter descido e ter batido a 20 que eu vou entrar eu vou ter que esperar ele se estivesse ali muito estagnado e que depois eu sentisse entrar muito dinheiro em lei talvez entrasse também de resto tenho que esperar eu fico aquele baixo de 20 daí vai mais para baixo e depois tento quando começar a subir aí sim entrar também portanto é o cavalo que estou mais atento como é óbvio porque é aquele primeiro que à partida eu vou entrar desde o momento que no mercado me dê indícios e como agrada os movimentos e o valor de hora acima de 20 não entre e pronto e caso tivesse entrado naquele momento enquanto ele andou o dia 20 caso tivesse entrado já tinha apanhado uma boa variação bom interessa e se agora não interessa é assim temos de ter calma estou aqui 5 cavalos possíveis de entrar este mesmo assim continua a andar aqui portanto a qualquer momento já fui tarde ali naquele oi até não correio vamos ver agora aqui entretanto este começou a descer percebeu-se a tendência de subir ainda está a subir muito para baixo tem cuidado agora sim está a querer subir não consegui com o começo em tudo tudo bem portanto isto acaba por sair já está feito mais entretanto agora aqui já não vou tempo ou vou às vezes haver uma rajada não houve esta entrada foi muito mal feita esta entrada foi muito mal feita eu aguentei-me aqui um pouco mas foi muito mal feita aquela entrada muito cuidado com estas situações porque eu quando cliquei foi na altura que ele fez o movimento para baixo portanto é aquilo que eu estou sempre a dizer espero sempre que o mercado esteja a subir que é a altura que eu escolho para entrar é quando ele está a subir e quando eu cliquei ele teve o movimento para baixo portanto vou-lhe uma rajada muito para baixo portanto que a odd ainda bateu agora não me lembro se foi neste não porque a odd não bateu um 50 e tal agora não me lembro se foi neste mas a odd não veio aqui a odd bateu foi a 4 salvo erro ou a menos 4 portanto isto é muito perigoso portanto tem que se ter muito cuidado com estas situações entrar sempre quando a odd está a subir quando o mercado está a subir e não quando há este tipo de rajadas pronto tive sorte aqui é um facto tudo bem próxima corrida aqui esta corrida uma milha set for longs aqui o único problema nesta corrida é a tal questão de já termos aqui vários pelo menos 3 rafas não tem mais são só 6 cavalos portanto dos 6 cavalos metade já estão com estas odds altas vamos lá ver o que é que se fosse daqui buscar alguma coisa isto para já tentado a correr tudo muito bem a exceção da última corrida da anterior aquela última entrada com a física que eu disse logo na altura é pá isto foi muito mal feito pronto tem que se ter cuidado com essas situações de resto tentado a correr tudo na perfeição ainda não tive que fechar nenhuma posição em red também é bom houve ali a primeira corrida salvo erro quando estava o stop loss é que ele acabou para ativar o stop loss e ao ativar o stop loss é que acabei porque não fiquei em red mas estava a ficar não tem fim mas de resto está tudo a correr na perfeição portanto aqui eu estava a pensar mais neste cavalo mas ele já está com esta tendência de subida pá isto já são odds que eu não entro não é? lá está pode ser que ele venha entretanto para cá abaixo e que acabe por fazer-lhe um lay mais abaixo porque ali não faço portanto isto muita calma porque esta grande guerra que há aqui entre os dois principais favoritos não sei se não vai fazer com que principalmente este rafeiro que não venha a descer porque a guerra é tão grande entre eles que fazia todo sentido e não só e o facto da odd do rafeiro não subir andar aqui meio estagnada eu queria que ela descesse mais pois que era para depois não acontecesse isso enfim porque do momento para o outro dava o estouro e assim já lá estava dentro não significa que não venha a descer ainda um pouco aí está ela agora eu tenho é que sentir que ela quer subir porque ainda não me deu esse sinal ainda não vejo aqui nenhuma garantia que a odd realmente vai subir a sério portanto prefiro entrar como eu costumo dizer ela que deixa que eu dolhe tem que descer bem e depois sentir que vai subir bem e aqui já vou entrar aqui vou entrar porque aqui entrei aqui entrei porque é assim já está na altura dela dar o estouro e se ela não desceu ainda a sério não estou a ver isto descer agora tão cedo embora isto se acabou a lote começou a querer subir isto está-me ao sinal porque pode eventualmente ir para trás e este refeiro para a frente não é? pronto felizmente já saí e agora é ver se entra neste que é o mais certo ou se acaba por entrar aqui no quarto aqui no do lado se ele entra tanto descer e que me dê tendências de subida tenta perceber ele está para acaso este aqui está a descer agora tem que perceber é se tem a tendência de subida está assim um bocadinho esquisito olhem para isto estão a ver se tem muito cuidado só quando sentir mesmo se sentir aqui sim e não vem buscar impressionante aqui um compasso espera melhor melhor cancelar tentar tentar apanhar aqui neste consegui apanhar estas entradas já no vermelho isto é sempre perigoso ele teve aqui uma tendência maluca eu estive sempre a acompanhar acabei por não fechar porque havia o segundo cavalo com odd igual ou muito idêntica portanto não estava a ver aquilo deve ter sido ali o momento da reta final que ele lhe desesperou um pouco pronto isto é uma situação é destas situações eu avali o momento que ele até passou aqui para a segunda que eu estava sempre a fazer refresh e quando ele passou aqui para a segunda estava a ver o edge da 10 euros portanto já é um valor de edge que não me agrada muito caso fosse fazê-lo não fiz porque apercebi-me com outro cavalo que eu estava ali na disputa portanto era um ou outro que ficaria em segundo portanto era muito difícil ele vir a ganhar bom enfim próxima corrida ora mais uma corrida nesta feita set for launch portanto uma corrida que eu não vou vou tentar não falar muito sendo também muito rápida muitos cavalos vamos lá ver se isto me corre minimamente mais concentrado aqui neste último porque é aquele que em princípio dará o estúdio primeiro eu não sei que deixa eu estava ali a querer descer agora sim consegui entrar ali penso eu que tenha sido uma boa entrada vamos lá ver entretanto entretanto deixa eu opa estar atento eu estou a olhar para ele podem pensar que não mas eu estou a olhar para ele pronto sair dos dois não faço mais nada eu estava a olhar para ele mesmo no canto do olho a tentar perceber que raio de odds eram estas que ele ainda bateu ali a 9 portanto como ele não desceu de 9 ele já me dava ali a possibilidade de sair a perder 4 euros mas era uma odd lá está eu estava a 9 isto a probabilidade claro que o problema é que podia haver uma rajada muito de repente e eu estar a 9 e baixar por exemplo para 2 e aí o reiro já ser quase total mas pela leitura do mercado isso não não me assustei minimamente próxima corrida vamos lá agora duas milhas três furlongs a única coisa que teria a dizer também à corrida de altura foi aquele pequeno susto ali mas já está estas situações eu entrei eu fiz o lay ao cavalo numa altura em que acho que ainda não tinha atingido metade da corrida e pronto e aconteceu aquilo portanto é fazer sempre quando a odd sobe por acaso agora está olhando para aqui de repente e os cavalo têm subido mas é muito cedo é muito muito cedo para se entrar eu só entraria se houvessem cavalos um ou dois a descer muito e então deixe-se a subirem aí está bem poderia entrar assim tão cedo para tentar apanhar uma única variação fazeria um swing mas neste caso tão cedo na corrida é pregoso e reparem que a odd desce ele estava a subir e entretanto desce portanto isto é aquilo que eu tenho dito essa é para análise pura agora aquilo que eu gosto mais de fazer modiado isto falando aqui também um pouco sobre o trabalho que eu tenho estado a desenvolver eu tenho estado a fazer o trading nos favoritos vou lá de criando free bets vou criando pronto enfim por vezes deixo a free bet outras vezes faço o edge tudo bem e depois lá está mais assim para o meio da corrida ou para o fim acabo de fazer pelo menos uma entrada assim em lei nos rafares não faço isto em todas as corridas não faço um trabalho só assim estou a fazer o vídeo a trabalhar só assim para vocês verem que só isso só este tipo de trabalho consegue-se fazer dinheiro consegue-se ter bons rendimentos houve até quem me perguntasse ontem Salverro no Face no grupo do Face como é que eu estava a trabalhar com muita curiosidade porque eu andava a fazer uma stake ou quase uma stake por dia e não é um dia normalmente faço duas normalmente faço só duas horas às vezes faço três mas tento tento não ultrapassar as duas horas de trabalho bastante cansativo e pronto e está aqui à mostra do que eu tenho feito e do resultado tenho tido abismal agora é claro que há também quem faça com visão estar a fazer leis ou odds tão altas visto que a responsabilidade é muito alta mas isto pronto isto tem a ver com a leitura do mercado tem a ver com o conhecimento que eu também tenho no mercado e com a segurança está bem que não quer dizer que de vez em quando não haja uma estrelinha não haja aquela estrelinha da sorte atenção que isto faz parte também tal como por vezes há o azar embora como acontece mais a nível de reds não é nem a sorte nem o azar mas sim como às vezes diga estupidez ou paravuíze de saber que tenho que fechar e não fechar esse é o que é o grande problema mas isso faz parte e todos nós fazemos trading sabemos disso que é muito difícil é muito difícil assumir um red e pronto e normalmente quando isso me acontece o não conseguir assumir o red é sempre quando não devo pronto no meio disto tudo isto está muito renhido isto estão olhos muito até uma corrida muito renhida isto pelas olhos isto acaba de ser perigoso de qualquer forma já estamos aqui a aproximar da fase da corrida em que eu gosto mais de entrar espera que ele me dê aqui os sinais agora também estava ali a olhar para o saldo do conto ele ainda não percebeu o dinheiro da corrida anterior enfim mas já vai aparecer nada de grave então não é que é meus amigos ninguém fica para trás agora querem todos ganhar nesta corrida mais vezes digo isto felizmente pois e depois na altura que dá os toros já não vou a tempo a stake está lá mesmo que eu passe a olhar para outro cavalo a stake está lá porque acredito pode ser que até me venham buscar ainda mas eu prefiro tirar afetirá porque podem vir buscar numa situação em que ele deixa sério portanto eu normalmente tenho um compasso de espera quando é assim mas acabo por retirar agora aqui este vamos lá ver querem ver que eu tive a corrida inteira e não faço uma única entrada isso também era interessante isso era muito interessante muito interessante estou a ser irónico não é por estar aqui este tempo todo a falar e a tentar e buscar algum e não buscar nada é preferível do que perder isto é bem diga-se passagem talvez aqui embora apanhei um movimento ao contrário eu entrei porque já apanhei um movimento de descida ele agora entrou aqui noutras tais situações que eu disse à bocado já está aqui tudo um bocadinho distraído mas pronto pelo menos para já parece que vai correr bem isto agora andou aqui um bocadinho ao contrário estar aqui mais atento já saí está bom aqui entretanto se der para entrar em mais algum fazer mais alguma entrada por aí se não porque feito tal situação eu deixei lá a stake devia ter tirado o tal compasso de espera que às vezes dou 5, 10 segundos pá whatever devia ter tirado também há uma coisa que já me falaram nisso também olha e já agora na próxima corrida vou ativar vou ativar aqui o o o como é que é filóquio portanto o que é ou preenche ou elimina portanto se não for correspondido em X tempo para tirar de lá a stake é preferível porque ele aqui foi aquilo que eu tinha dito eu costumo tirar porque não vá às vezes virem buscar a stake mas numa fase em que ele vai descer a sério portanto e foi aqui o caso até vai dar atenção a outros cavalos o que aconteceu bom enfim próxima corrida agora mais uma corrida 3 milhas 3 furlongs já ativei aqui o filóquio portanto conhecido como filóquio inglês portanto preenche ou elimina vou-vos dar aqui um exemplo portanto a partir disto não vai correr mal aqui para baixo portanto isto teoricamente ao fim de 10 segundos a stake desaparece portanto e foi isso que que há pecado pronto deixei lá a stake perdida e eu estava a referir nisso portanto isto na corrida anterior não é? como podem ver já desapareceu isto isto é importante causa disso porque havendo muitos cavalos é bom realmente usar-se esta ferramenta isto como é algo que eu não faço isto que eu estou a fazer aqui no vídeo como é algo que eu não faço não é assim que eu trabalho o dia inteiro portanto há aqui ajustes há aqui coisinhas que eu vou alterando vou isto faz parte não é? faz parte nós estamos sempre a evoluir estamos sempre a aprender mais qualquer coisa e realmente eu há bocado a comentar ah não tem problema o Scott vai lá para cima o único problema é se ela deixa a sério e acabou por acontecer portanto houve um cavalo que eu acabei por cancelar a stake e depois aquele deixei acabou por não cancelar acabou por acontecer exatamente isso portanto feel or kill não custa nada porque assim posso colocar as stakes à vontade e conforme a stake mesmo que o mercado só vai embora eu sei que a stake a stake é tratando vai desaparecer eu coloquei 10 segundos e se calhar 10 segundos é até muito tempo já se vê mas à partida à partida estes 10 segundos está mais que bom bom lá vem então isto é 3 milhas isto mais uma vez portanto isto ter aqui dois favoritos com estas odds isto não há nenhum claro favorito depois quando temos aqui um segundo favorito um outro 4 e um terceiro uma odd nem sequer chega a 8 está próximo mas não chega a 8 isto acaba por acaba por ser muito renhido portanto tem que se ter calma tem que se ter muito cuidado é tal questão ainda para mais são 3 milhas tem-nos aqui este cavalo a dar sinais de subida ele tem estado a subir mas não vale apenas entrar nesta altura porque falta muito tempo e a odd ele pode ter ficado um bocadinho para trás pode enfim pode ter tropeçado ali tropeçado não senão ele dava um estouro mas portanto não há aqui nenhuma tendência clara está bem que ele está a subir e vai continuar mas reparem conforme subiu entretanto agora desceu portanto isto não há ainda nenhuma tendência clara tem que se ter muito cuidado isto é uma questão de ter calma de esperar de ter paciência eu estou a filmar estes pedaços que ficam aqui no vídeo em que eu não estou a fazer nada que estou à espera da altura no momento certo acabo por aproveitar para falar aqui um pouco e falando de vários fatores de vários pormenores e eu sei que isto pode se tornar um pouco maçador mas é importante eu estar a olhar para o mercado e ir-vos dizendo mais ou menos o que eu acho que vai acontecer às odds de cada cavalo e vocês acabam por se aperceber que realmente eu sem ver a stream acabo conseguindo ter uma boa leitura não vou dizer que é perfeita que isso também não existe mas minimamente eu consigo perceber o que é que se passa na corrida agora isto aconteceu aqui qualquer coisa foi este este cavalo se não caiu foi quase nestas situações eu por vezes até faço lei porque ele estava aqui no modo 7 foi parar a 20 e tal é porque tropeçou portanto isto significa que ele pode estar a saltar a saltar mal agora estava engasgado pode estar a saltar mal e fazer com que ele agora abrando o passo e acaba se calhar por se atrapalhar mesmo tentar recuperar acaba por realmente cair em algum salto temos aqui um cavalo que já está a meio portanto é porque já caiu também pode ter sido o movimento que aquele cavalo teve pode ter sido isso também às vezes acontece eles ao saltarem baterem uns nos outros e um ir ao chão e outro não pronto enfim pode também ter sido isso isto agora já está aqui a entrar numa fase que já me está à vontade pelo menos este aqui já está com uma forte tendência vamos lá ver seu tempo os 10 segundos agora vamos ver o filóroquilo a trabalhar olha não deu tempo que tanto comeram pronto tudo bem ele agora entretanto acabou por recuperar aqui um pouco recuperar no sentido de ter descido um pouco volto-me a colocar ali concentradíssimo nos cavalos ok vier a buscar então oferecer já um preço para sair isto o filóroquilo acaba realmente sendo bom para isso porque acabamos por podermos concentrarmos mais podemos concentrar mais no resto do mercado aqui estava eu parei de falar que estava aqui vai não vai de cancelar a stack e ir para mais acima para sair um modo mais alta mas pronto ainda bem que deixe sempre ficar ali porque ele não quis subir mais assim pois ficava mais aflito pronto é esperar isto aqui é esperar este menino não está a querer entrei numa fase que ele realmente estava a querer subir ainda subiu um pouco mas depois pronto tudo bem para já nada de grave pronto estou disposto em dois cavalos tudo bem também são os cavalos que nesta fase não são as duas três horas mais altas mas é mais ou menos sem falar daquilo que caiu para já não estou muito preocupado porque este inclusive é que é o que está a querer descer mais mesmo assim tem modo é o quarto cavalo portanto se fosse o terceiro aí preocupava-me mais sendo o quarto não estou muito preocupado pois a qualquer momento posso fazer o RG assumir o red se tiver que ser é isso também não é por aí que estou a sentir que vou ter que o fazer vamos lá ver é assim esperemos que não porque red é red por outro lado sim porque se tiver que o fazer é porque estou a jogar pelo seguro e é o que tenho que fazer aqui apanho-me se calhar uma má altura para entrar neste enfim pronto ele já está aqui em terceiro volta para quarto anda aqui meio vai não vai vou estar aqui mais atento a ele volta a andar aqui porque eu estou comparado também muito com o odd do segundo do segundo cavalo por acaso ele passe para a segunda então aí tem mesmo que sair estou muito concentrado nele porque eu não quero agora já com um bom green que eu já tenho não quer estragar o dia portanto quero estar mais atento se por acaso terminar esta corrida em red que seja ele está mesmo a querer já passou aqui para o segundo agora é tentar perceber o movimento entre eles os dois tentar aqui perceber mais ou menos a coisa e aqui vou sair é preferível é preferível preferir sair fiquem em red nesta corrida ou não mas tentar agora apanhar aqui na esperança que este que não corra mal também pronto correu bem pronto enfim e é isto o que interessa é o seguinte o que interessa é que isto podia correr mal eu fechei assumo aqui um red que por acaso entrei aqui no outro cavalo fui buscar mais qualquer coisa portanto tinha um red de um euro e meio o que é que foi assim termino com um red de 17 cêntimos portanto e é isto tem que ser feito é isto tem que ser feito nós temos chega uma determinada altura da corrida que achamos que realmente vai correr mal tem que se fechar ponto portanto como podem ver aqueles amigos começaram a dizer ah mas depois quando se leva um red é muito alto não o red não tem que ser alto como podem ver aqui o red foi pequeníssimo portanto é uma questão é de temos é que assumir é difícil mas tem que ser não próxima corrida ora bem agora set for longs vamos lá ver se após aquele red peanuts como isto vai dizer uns peanuts 17 cêntimos vamos lá ver se após aquele red se agora set for longs isto é corrida muito perigosa tem todos os olhos muito iguais estou ostentado muito tentado perigosa mas felizmente tentado a correr bem bem vê se me concentro aqui mais um pouco sem disto tão rápido não há nenhum com uma clara tendência uma vez este agora aqui já saí do mercado também é bom agora entrei aqui num que esta entrada foi muito perigosa já saiu eu estou assim sempre mais contido porque como tenho o som ligado ele vai-me avisando quando o dinheiro é correspondido isto aqui não dá para fazer mais nada dá-lá mas isto eu sou maluco mas não tanto pronto ok felizmente também duas entradas nada de outro mundo próxima corrida agora vamos lá aqui mais uma corridinha em que neste momento já tenho duas horas de trabalho portanto estava aqui a olhar para as horas já são três e um quarto eu comecei a uma 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 e dez portanto três horas de trabalho 26 euros que entretanto não sei se vou fazer muito mais estou a fazer esta das três e quinze vou estar a pensar fazer talvez no máximo até aqui vinte para as cinco eu já vejo também não significa que filme tudo enfim já vejo isso tudo também mais uma corrida três milhas onde aqui temos horas muito idênticas há aqui um cavalo que já se atrapalhou isto já me foi parar a mil portanto isso faz com que as odds alterem um pouco de qualquer forma acaba por ser acaba por ser uma situação em que cavalos com odds assim um bocadinho altas porque isto odds a quatro neste caso que é o que está mais baixo é uma odd relativamente alta não é não há nenhum claro favorito mais uma vez isto torna-se um pouco perigoso tentando analisar três milhas tem que se esperar tem que se ter muita calma antes de entrar no mercado isto não há mesmo muito a fazer isto está tudo muito estagnado está muito parado perigoso dar para poder ir brincando daqui se não estivesse a fazer o vídeo e lá está estaria talvez neste que é o que está com mais força e mais peso de dinheiro era onde eu se calhar estaria agora alterou aqui as odds portanto veio outra aqui para primeiro lugar pelo menos aqui na ladder de qualquer forma temos aqui este que subiu agora bastante mas lá está sem ver a stream tem que ter que cuidar portanto é muito cedo reparem bem isto nem meira cuidar vai é muito cedo pelo ter subido tanto eu este tipo de situações por vezes é normal vocês se interroguem então porquê que não aproveitas pois é eu com esta leitura de mercado com a leitura que tenho eu podia perfeitamente aproveitar estas situações e às vezes aproveito eu às vezes aproveito a única questão é que pronto que no caso este vídeo é diferente porque eu quero mostrar que só em lei e eu aqui pronto acabou por entrar conforme cliquei depois lembrei-me que ainda é muito cedo mas pronto mas isto às vezes acontece mesmo nestas corridas mais longas ele ficou mesmo não sei para onde já está aqui outra vez ele este cavalo pode eventualmente ter tropeçado ou assim ou pode estar mesmo para trás pode ter mesmo ficado para trás de qualquer forma é muito cedo e se calhar sair numa altura que não devia se ele agora subia a série mas não interessa é sempre preferível porque era muito cedo ele entretanto já ia parar a onda já atingiu a onda em que eu queria sair neste caso a ganhar um euro então acabou por bater lá mas eu não estava a vê-lo a querer subir então preferi sempre é um pequeno green nada do outro mundo preferi estar ali muito mais de tempo exposto isto agora é tudo uma questão de aqui assim vamos entrar no meio da corrida e ver se aqui as próximas oportunidades se pelo menos são mais certas porque aquela aquela entrada não foi assim lá muito certa felizmente não me caiu mal está aqui uma pequena guerra neste cavalo tentar oferecer para aqui um preço porque ele está com vontade de subir mas se calhar também é um bocadinho de cedo não fiz nada portanto aqui o Lordfield tirou-me da stake olha ainda bem ele agora deixou aqui um pouco isto é como tudo por muita força que tenha para subir se não sobe e fica estagnado muito tempo há uma grande probabilidade de descer portanto e para isso tem que se ter um bocado de cuidado entrar só quando sentimos que realmente vai subir para não estarmos expostos no mercado quando o mercado anda ao contrário portanto ele aqui pelo dinheiro que está a aparecer e a desaparecer o que está a ser correspondente desaparece dinheiro em beck mas entretanto o dinheiro está a ser comido para baixo portanto isto também pode ser situações que às vezes acontecem que o pessoal tem dinheiro em beck e decide ter dinheiro lá para cima e decide entrar de cabeça por alguma coisa que estão a ver na corrida um cavalo agora este sim lá ver se consigo fazer alguma coisa se consigo entrar ele entrou eu gostava que ele aparecesse está aqui o que é para fazer o edge pelo menos colocarmos já no mercado para sair tranquilíssimo para já ele nem sequer aparece nos primeiros seis ver se consigo entrar neste também se não então ele tira-me de lá o steak não comeram tudo enfim o geek já tirou o resto do steak já foi por ali um preço opa agora estava isto aí não me lembrava deste porque eu não estava a atualizar a leder não estava a atualizar a leder e não me lembrei mais do gajo já saiu daquele agora entrasse nesse era bom pelo menos assim de repente está bom eu tenho aqui uma descida maluca não estou me preocupado estão de dois cavalos com olhos muito mais baixos e a partir daqui está feito não estou a ver fazer mais nada agora portanto esta corrida é a única coisa posso apontar aqui calma aqui isto já não tive para entrar duas vezes que eu tive para pular a steak e não pus e se tivesse colocado era uma entrada perfeita bom enfim aqui o único apontamento é a distração que a tal entrada que eu fiz para aqui que depois não estava a atualizar aqui a leder para ver os outros cavalos e já não me lembrava tinha uma steak no outro cavalo pronto enfim que depois quando atualizei ele aparece-me aqui em terceiro e assustei-me um bocadinho porque já não lembrava dele pronto mas isto é estas questões eu estava atento ali a uma situação a tentar decidir o que é que fazia e distrei-me um bocadinho mas é uma questão de estar mais atento porque também não pode haver este tipo de extrações bom próxima corrida bem fazer aqui então isto é a partir da última corrida porque isto já está com 59 minutos de vídeo e acho que não vale a pena gravar mais fico aqui com uma ideia de como é que eu faço este tipo de trabalho que é um trabalho que são em lei pronto aqui pensando sendo a última portanto duas minhas cinco prolongues nada de especial claro tenho que ter calma e esperar a altura certa para entrar para não estar aqui a cometer nenhum erro na teoricamente a última pelo menos aqui a nível de vídeo porque depois eu posso eventualmente continuar mas pelo menos pronto ficaram aí dois ou três exemplos de análise do mercado sem fazer entrada só a análise tal e qual como um exemplo de um red felizmente muito pequenino e há aí pelo menos dois exemplos de situações um bocadinho embaraçosas que andei ali vai não vai para fechar acabei por não fechar felizmente e a coisa felizmente correu bem de qualquer forma ficar com um exemplo em como com muita calma se consegue fazer aqui alguma coisa está bem que são odds altas eu sei nem toda a gente tem esta capacidade capacidade ou banca isto é assim e estou a falar nisso porque neste momento já tenho 69,60€ portanto já estou com com 29€ de green isto tem duas horas e meia mas eu digo isto porquê porque mesmo que não entrem que não estejam dispostos a colocar 40€ no mercado podem sempre entrar com responsabilidade isto é alterar põem exposur põem aqui o valor de exposição estão dispostos sei lá 5€ 10€ enfim agora não podem estar a sair a ganhar 1€ por cada entrada como eu faço e se já não vão conseguir são valores muito inferiores a questão é que a questão é que com este tipo de odds os stakes vão demorar 4 segundos a entrar e vocês aqui neste vídeo viram que nas situações que eu entrei que eu tinha mais a certeza de que tinha que entrar muitas dessas entradas acabaram por acabei por não conseguir entrar por ser lento e quando eu estou a entrar em stake demora 2 segundos portanto se vocês fizerem com responsabilidade ligada vai demorar 4 segundos e então aí esqueçam aí nem metade das entradas vão conseguir fazer portanto esse é o grande problema é realmente para se ter ganhos consistentes com uma forma não tem que ser assim mas uma forma assim idêntica a trabalhar idêntica a esta tem que realmente se ter uma boa banca e pronto e não ter problemas porque se eu perder numa entrada se perder a stake perdi claro que me afeta psicologicamente mas são valores que eu estou disposto a perder portanto não é por aí bom e já estamos aqui a chegar a metade da corrida a ver se ela agora vou tentar entrar ali este cavalo já produz outras vezes ameaçou aqui a dar o estouro portanto tentar não entrei vamos já ver se não entrei mal pronto mas como eu estava a dizer é mesmo isto portanto se não tem confiança para estar a fazer um trabalho eles já não façam porque a responsabilidade é de facto muito alta mesmo definindo ao definir a responsabilidade que lá já não é tão alta mas há o problema de demorar os 4 segundos para entrar no mercado e isso é o suficiente para se perder oportunidades e como tal não é bom agora de resto como podem ver sem grandes sujos sem grandes estresses é realmente algo que se pode fazer com alguma facilidade claro que há aqui leitura de mercado há aqui muita experiência mas com alguma facilidade portanto não vou estar agora aqui a dizer que sou um campeão mas de facto é algo simples aqui vou ter que esperar um bocadinho que isto está esquisito também estar a fazer estas entradas e eu falar tanto ao mesmo tempo mas mas está esquisito está esquisito vou esperar aqui um bocadinho claro que vocês podiam para a dizer mas será que ele vai entrar mais alguma ou não até pode ser que entre mas tem que ter muita atenção porque isto ficou muito estranho de repente claro estou-me a referir mais a este ali aquele último cavalo acertei que está a durar tempo a ser cancelado o que é que se passa já saiu pronto enfim foi aquilo que eu disse quando liguei o filo aqui eu falei nisso 10 segundos se calhar era muito tempo aqui ter atenção porque já lá tenho um hero de green portanto comam-me lá exatamente portanto aqui para sair já vou sair ganhar 2 euros portanto também há que haver também se tem que ter este cuidado de verificar se já se tem green é lógico que eu não vou sair a ter um euro de green se já lá tenho um euro claro que o valor também não tem que ser um euro isto são os valores que eu mais ou menos estipulei que são os valores que preciso mais confortável a oscilação da odd não é muito elevada embora são quase 20 ticos mas mas é um valor que a nível de odd me sinto confortável agora aquela odd não quer subir isto aqui quer sair do mercado queria ver se nesta fase fazia mais qualquer coisa já dizemos já vê-se os 10 segundos não me traem mas entretanto vieram buscar a stake pronto tudo bem agora vamos ver se isto não corre mal isto já podia ter feito aqui umas entradas mas isto está muito cuidado ele estava aqui a ameaçar ele veio até que dá o estório estava indo cá a buscar na altura que eu ponho a stake o mercado foge pronto nada de grave tal situação de 3 cavalos pode ser quente pode ser que não dependa dos movimentos porque eu sei que eu tenho muitas rajadas tem que ser muito cuidado aqui assim já foi de vez mas já não me venho a buscar ah não me venho a buscar pronto infelizmente uma corrida que lá fui buscar 4 euros mas já está aqui esta última entrada não me apanharam e houve ali uma altura que eu tive para entrar e acho que também não consegui portanto conseguiria fazer 5, 6 euros com alguma facilidade vamos chamar-lhe assim se me tivesse realmente a buscar as stakes que eu coloquei aqui mais para o fim mais 4 euros epá está muito bom o dia eu acho que chegaram aqui como um exemplo de como trabalhar em lei isto são entradas simples não é? portanto isto não estou a fazer aqui nada de outro mundo não estou a fazer scalping pur nem pouco mais ou menos são entradas simples pura leitura de mercado e aproveitando as tendências e nos momentos certos no mercado portanto espero que tenham gostado do vídeo pessoal mais uma vez muitos grandes e bons ganhos